Hoje eu vim fazer um vídeo diferente, um vídeo para um de noxinhas bem menores, que começaram agora. Então vai ser bem fácil para vocês começarem a aprender o básico que tem que se aprender. A primeira coisa é a ponte. Você vai ficar deitada para fazer a ponte de baixo, assim, com as duas mãos inteiras no chão e os dois pés em linha reta. Não pode estar assim, não pode estar assim, não pode estar assim. Os dois pés em linha reta. O primeiro passo é você conseguir pelo menos fazer isso daqui. Só subir o braço, porque na ponte, no início, o seu braço vai estar flexionado. Depois, quando você tem mais flexibilidade e conseguir mais, o seu braço vai estar mais esticado. Você vai levantando. Você vai tentando ter muita força no braço, na perna, vai levantando. A primeira vez, você vai conseguir acima, com a cabeça no chão. Aos poucos, você vai tentar tirar ela e vai conseguir subir bem e fazer a ponte. Nas tinhas, nunca se apoia na cabeça. E lembre-se, você primeiro sobe aqui, depois aqui. Assim. O próximo que eu vou ensinar é o salto pirulito. É bem fácil, nas tinhas. Você vai começar como qualquer salto. Esse salto é um pouco diferente. Você vai ter que dar impulso daqui, sem chassé, nada. É impulso daqui. Você não pode fazer isso. Só se for bem pouquinho, para poder você girar mais. Não pode fazer isso. Assim. Os dois pés juntinhos no plié, que é as duas pernas dobradas. Um pouquinho. E você vai girar. Você vai pular, girando. No início, você vai conseguir uma volta. Ou um meio. Eu consigo uma volta e, às vezes, uma volta e meio. No início, você pode deixar o braço onde você quiser. Depois que você atender, você pode tentar deixar o braço embaixo. Coladinho no seu corpo. E depois, o braço em cima. Se você desequilibrar, não tem problema. Eu também fazia isso. E você vai bem simples, para você conseguir não desequilibrar. Na hora do final do giro, é só você fazer um plié. Ok, sinacinhas? O último que eu vou ensinar vai ser a vela. Você vai deitar. Assim. No início, você vai começar assim, para pegar impulso. Eu só vou te mostrar primeiro, para depois explicar para vocês saberem o que é. É assim. No início, você pode pegar impulso aqui. Vai lá na frente. E deixa para trás. Você não vai fazer só isso e colocar o seu bumbum aqui. Não. O seu bumbum, essa parte aqui, tem que sair do chão. Mas você não pode fazer assim, ó. Senão, fica fácil. Vai ter que levantar lá no pé, lá no teto. Assim. Quando você levantar, sua mão vai dar impulso à sua perna para subir. Ó. Deu impulso. No início, você vai tentar tirar o corpo do chão. Não tira. Por favor. Não tira, que você não vai conseguir assim. Deixe o corpo inteiro no chão. E vou até mostrar para vocês o que fazer. E você pode aguentar vários segundos, o quanto você conseguir. Se quiser finalizar, pode passar na aventura. Assum. Se quiser dar tchau. Eu quero dedicar esse vídeo a minhas priminhas. Rafael e Luísa. Um beijão para vocês. E tchau, tchaninhas. Continuem treinando. Esse foi o vídeo. Um pouco de aula para iniciantes. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixe seu like. Não se esqueça de se inscrever no canal. Agora eu vou falar das minhas redes sociais. O meu Instagram. Gigi Dávila Hermani. Meu Instagram. Gigi Dávila. O meu Snapchat. Gigi Dávila. E minha página do Facebook. Gigi Dávila. Um beijão. Até o próximo vídeo. Gigi Dávila. Gigi Dávila. Gigi Dávila. Gigi Dávila. Obrigado.